Opa! Opa, tudo bom? Bom dia, bom dia. Vou iniciar aqui a viagem. O senhor não tem uma balinha aí pra nós não? Eu tô numa vontade de comer uma balinha, ó. Balinha? Tá achando que aqui é mercearia, bombonieto? Tem balinha aqui não. Não tem nem uma água não. Antigamente o Zubi tinha água pra dar pra nós, né? Ah, bom! Agora é distribuidor de bebida aqui, antes de dar água. Nosso. Hein? O senhor viu que tá na época de Páscoa, né? Tá um monte de chocolate aí. Antigamente o Zubi dava chocolate pra nós. Não tem nenhum sonho de valsa aí, não? Moço, aqui não é bomboniere não, só tio pai não, pra dar comida não, moço. Minha obrigação é te levar de um ponto pro outro. Quer ir ou não quer? Não. Pode seguir viagem, então. Pelo amor de Deus, o cara quer comer dentro do meu carro. Tá passando fome, hein? Boa tarde, moço. Boa tarde. Boa tarde, moço. Aqui é uma balinha, alguma coisa. Tem house aqui, ó. Kinder Ovo tem, trai, dentinho. Não, não. Aqui tem tudo. Pra mulher aqui bonita desse jeito tem tudo. É Páscoa, né? Páscoa. Olha aqui o que eu tenho pra tu aqui. Um ovo da Páscoa é teu. É teu que é refrigerante, água. Mas tem tudo aqui que... Olha, Guaraná. Pode vai segurando aí. Água geladinha. Que é o que? Um... Olha, tem suco de pêssego. Suquinho de pêssego. Vai pegando aí. Tem tudo aqui. Pra mulher aqui, eu acho que tem tudo. Eu deixo escondido aqui que tem uns piões aí querendo as coisas. Não dou não. Energético, precisando. Quem mais quer? Quer um frango assado, um peixe? Eu tenho uma churrasqueira ali na bagageira. Eu monto ela rapidinho, faço um churrasco. Não, pego o carro pra ti. Toma o carro. O carro é teu. Eu vou de mototáxi. É o filho do ruxo. É o filho do ruxo.